Eu pergunto, vamos acelerar, o mundo que a gente quis que era, o mundo que a gente quis que era, graças a Adriana. Mas o nosso compromisso com vocês, com esse grupo, e sobretudo com o nosso estado, é muito maior do que qualquer variedade social, do que qualquer interesse individual, do que qualquer pessoa. Nós temos uma missão, e temos que honrar, porque é o único povo, que nós somos uma pessoa aqui. Mas Deus disse, Cristiano, vá, mostre o que você foi, mostre o que você é, mostre o que você pode fazer, e eu estou aqui, disponível para ajudar o meu município. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, vamos firme da rocha, o Deus do povo é repetido de novo. Muito obrigado, Guamaré, muito obrigado para o seu caminho, muito obrigado em si, que Deus nos abençoe a todos nós.